Olá a todos! Muita gente tem-me perguntado qual é o aquecimento que eu faço especifico para os 100 dias de elevações. Não é um aquecimento especifico, mas que pode ser usado para o treino todo. Eu vou-vos passar aqui aquilo que eu faço. Não quero dizer que não haja outros exercícios mais adequados. Eu sinto-me bem com estes e sinto que fico preparado, principalmente em termos de articulações para fazer as elevações. Também não pode ser um aquecimento muito demorado porque é para fazer todos os dias e depois chega a um ponto que nas elevações forem 60, 70, depois também começa a massacrar. Então basicamente eu gosto de fazer com um elástico, antes de pegar no elástico já fiz aquele aquecimento normal articular, ou seja, as rotações de braços, à frente e atrás, abri, assim e abaixo e depois pego um elástico e faço dois, três, quatro exercícios. Primeiro, ou seja, prendo aqui o elástico aqui à rec, faço rotação externa do ombro, ou seja, trabalhar aqui aquecer bem o ombro. Este é o exercício que eu gosto de fazer. Faço tanto para as elevações como para o meu treino normal, faço dez vezes para a esquerda e dez vezes para a direita. Se não tiverem uma regra, podem usar, por exemplo, nós temos aqui abaixo, basicamente o que precisam é de algo onde esteja a altura mais ou menos aqui da mão e para um lado e para o outro. Ou seja, o cotovelo fica junto e puxa-o para fora, ok? Segundo exercício. Segundo exercício. Mais à frente, juntar as omoplatas atrás e abrir, ok? Até encostar o elástico ao peito. Manter aqui os ombros relaxados e a ideia é as omoplatas também estarem sempre juntas, ok? Terceiro exercício. Podem afastar ou juntar mais um bocado, consoante a vossa mobilidade e é fazer passagens, ok? Podem fazer com o elástico, podem fazer com o PVC. Eu gosto de fazer com o elástico porque o elástico está a fazer uma resistência e ajuda-vos a ganhar mobilidade. Então, dez vezes aqui também. Terceiro, quarto exercício. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, este é o quarto, ok? Põe aqui o elástico debaixo dos pés, colocam-se em posição de início de peso morto e puxar, aquecer aqui o dorsal, ok? A força, fazer a força com o cotovelo. Manter o peito aberto, dez vezes, está bem. Depois, a meio, comecei a acrescentar este, para aquecer o bíceps. Ou seja, eu tinha dito que eram três, já vou em cinco. Este é o quinto, ok? Afastar os pés, em frente. E, colo de bíceps. Que o objetivo não é fazer, não é, pôr aqui muita resistência. Não é que isto seja um treino, é um aquecimento articulado. E, no fim, gosto de acabar outra vez com a rotação externa. Porque, desde que comecei a fazer isto, antes e no final de cada treino, as dores que tinha nos ombros e os problemas que tinha nos ombros passaram a ser muito menores, ou até quase a desaparecer. E, como quase todos os nossos treinos são feitos em rotação interna, principalmente, flexões, quando fazemos, ou seja, sempre que fazemos peito, sempre que fazemos ombro, mesmo que as elevações acabem por estar em rotação interna, é importante termos sempre este equilíbrio de forças. Este é o aquecimento. Dais repetições para cada exercício, ou para cada lado. Se quiserem fazer mais, fazem mais. Se quiserem fazer menos repetições, fazem, fazem menos. Eu preciso disto para manter as articulações quentes, para depois fazer as elevações. Fico a vosso cargo agora, mas, pelo menos, já têm esta informação. Ok? Até à próxima.